Às vezes, todos nós humanos, a gente tem o contraste, a gente tem os dois lados, a gente tem o masculino e o feminino, a gente tem o dia e a noite, isso é a vida, isso é o balanço, é o equilíbrio da vida. Não existe brincadeira sem essa... Lembra quando a gente tinha aquele, eu não me lembro como que chamava aquele brinquedo, que é balança, eu acho, que ficava um de um lado, o outro do outro, um de um lado e o outro do outro. Bom dia, Andresa, quanta honra ter você aqui comigo, ao vivo e a cores. Então, aquele brinquedo que sobe e desce, que sobe e desce, é a mesma coisa que um relacionamento. E muitas vezes a gente fala assim, mas Miriam, parece que só tô eu, sozinha, e não vem a outra pessoa e o tempo tá passando, e parece que o tempo não é meu amigo, parece que eu tô grávida de um bebê que não quer nascer, porque eu tenho esse sonho de viver esse relacionamento, eu tenho esse sonho de concretizar essa vida, a dois e eu não encontro a outra pessoa pra vir comigo na gangorra. Como é que chama, gente? Aquele brinquedo que fica assim, um de um lado, outro do outro, esqueci o nome da minha época de infância. Enfim, eu quero que alguém pule nesse brinquedo comigo, eu quero viver o amor, eu quero um relacionamento legal, eu quero, eu quero. Cadê você, homem de Deus, pra viver esse relacionamento comigo, certo? Então, pensando nisso a gente vai, gangorra, é, não é Andresa? Eu acho que é isso mesmo, que é a gangorra, que eu tô de um lado, aí eu subo e ele desce, ele desce, eu subo e na vida é assim. E nós, pra que a gente viva o amor legal, a gente brinca numa gangorra. Enquanto o outro tá em cima, os dois em cima o tempo inteiro, não acontece, porque o tempo, ele ajuda a subir e a descer, e a subir e a descer. E a vida é assim. Então, você que tá sentindo que tá muito tempo embaixo na gangorra, ou que tá muito tempo em cima na gangorra, e que não tá sentindo esse equilíbrio da vida, do ganho-perco, porque ninguém ganha o tempo inteiro, mas também ninguém perde o tempo inteiro. Então, esse jogo legal da vida, essa coisa da gravidez, que foi o que eu comecei pensando, meu Deus, eu tô grávida de um relacionamento que não vinga, que não quer nascer. Já tô três anos grávida de um relacionamento que não acontece. Chegou a hora, então o tempo é seu amigo. Vamos vibrar esse parto pra que a coisa aconteça. Não é legal pensar assim, porque quanto mais a gente focar no parto de algo que tá acontecendo, menos sufoco a gente tem nesse momento de gravidez, porque ninguém gosta de ficar grávida por muito tempo. Por melhor que seja mãe, ninguém aguenta isso. E principalmente grávida de um bebê que tá pronto. Então, se você sente que o seu relacionamento já tá pronto na sua cabeça, você fala assim, eu já sei o que eu quero, eu já sei que eu tô pronta para tempo de ficar me colocando na espera, porque eu não quero mais, certo? Porém, quanto mais a gente aceitar o tempo, melhor, Rosana, seja bem-vinda, minha linda. Melhor a vida num todo. Então, vamos lá fazer a nossa rodada de FT? Ai, pra gente aceitar o tempo, aceitar a gangorra, que às vezes a gente tá em cima, a gente tá embaixo, e a vida é assim, certo? O mais legal é a gente tá feliz com a vida nessa caminhada. Ai, apesar de eu não tá ainda, não estar vivendo esse amor que eu quero viver. Parece que é um sonho que não se realiza. Parece que é um filho, um bebê que não quer nascer. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar desse parto tá difícil, desse relacionamento que eu quero viver e não vivo. Ai, de eu atingir esse meu objetivo de ter alguém e eu não ter alguém. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar desse parto difícil, tá complicado, o tempo não tem me ajudado. Mesmo assim, eu aceito a minha vida do jeito que se apresenta agora. Ai, dor no peito. Essa dor no peito de um parto que não acontece. Essa dor no peito de algo que eu sonho e não concretiza. Muita dor no peito. Eu sinto essa dor e esse vazio no meu peito. De não viver agora o que eu gostaria de estar vivendo. De eu não materializar agora esse amor que eu sonho viver. Me dá dor no peito. E se esse amor, e se esse sonho nunca se realizar? Dor no peito. Muita dor no peito. Dor e vazio no peito. E se isso não se concretizar? Ai, que parto que não acontece. Eu quero logo viver esse amor. Não quero mais ficar do jeito que eu tô. Eu me nego a ficar grávida de um neném que não quer nascer. Eu me nego a ficar grávida de um neném que não quer nascer. Por isso eu quero dar a luz agora. E eu aceito o novo na minha vida. Ai, essa dor no peito. Quero agora e mereço viver o amor. Não quero mais ficar sonhando com algo que não acontece. Quero agora viver o amor. Cansei de sonhar com algo que não acontece. E eu pensei nas minhas meninas lá no fórum. Miriam, eu tô cansada. Cansada de não viver algo que eu sonho. E eu sei que eu mereço viver. Foca. Faça bastante EFT. Lá na nossa aba de encontros. Esse final de semana. Que tal assistir aquela aula EFT em ação? Se você não viu. E se você viu. Fazer uma lista de coisas que estão te incomodando. E fazer rodadas de EFT. Pode ser dor no peito. Pode ser raiva na cabeça. Pode ser cansaço no pé. Não interessa o quê. Mas estou com vontade de chorar. Você falou. Ah, que linda. Você falou minha vida agora. E eu, assim. Vamos fazer uma rodada? Apesar dessa vontade de chorar. Vamos lá. Apesar dessa vontade de chorar. E a lista no ônibus intermunicipal e fazendo EFT. Olha a tecnologia. Apesar dessa vontade de chorar. Eu me aceito. Apesar dessa vontade de chorar. Essa é a minha vida agora. Eu me aceito. Apesar dessa minha vontade de chorar. Eu me aceito. Vontade de chorar. Essa é minha vida agora. Vontade de chorar. Essa é minha vida agora. Vontade de chorar. Essa é minha vida agora. Mas eu estou em movimento É a gangorra que sobe e desce Eu estou em movimento É um ônibus que sai de um lugar com destino para outro lugar Eu estou em movimento Eu confio nesse movimento Eu estou em movimento Vontade de chorar Mas eu estou em movimento É a gangorra que sobe e desce É o ônibus que sai de um município para outro A vida está em movimento E o tempo, o tempo, o tempo, o tempo está em movimento E eu agora aceito o tempo E aceito o movimento Eu estou em movimento Vontade de chorar é minha vida agora Mas eu estou em movimento E aí, estamos todas em movimento É a vida que acontece É Deus que manifesta através da gente É a vida em movimento É a vida em movimento Que gostoso E eu fico pensando que se é o movimento de uma só Essa uma só já abençoa e movimenta a vida de muitas outras É a Liz que está nesse ônibus Sabe lá de onde para onde É a Andressa Sou eu aqui E outras que vão estar assistindo Trazendo esse movimento E é um movimento que começa pequeno E que vai inspirando e aumentando E aumentando e aumentando E a Andressa Obrigada, anjo Vou fazer muitas repetições E a Andressa Eu vou falar assim Obrigada, anjos do céu Eu vou fazer muitas repetições de FT Para transformar Para abençoar Para fazer dessa minha vida o melhor Porque é esse o meu trabalho O meu trabalho verdadeiro É fazer dessa minha vida o melhor De Niterói para Nova Friburgo Que Deus abençoe esse estado do Rio de Janeiro Que eu tanto amo Fiquem com Deus Um final de semana abençoado Segunda-feira aqui é feriado Mas eu estou aqui trabalhando com vocês Segunda-feira é Memorial Day Meu maridão vai estar em casa A gente vai estar aproveitando o dia Mas eu vou trabalhar um pouquinho E ainda bem que eu amo o meu trabalho Certo? Porque para mim É... Meu Deus Uma benção Está aqui inspirando você a viver melhor Um final de semana abençoado para vocês Amanhã Sedução pelo WhatsApp Para quem já investiu Para quem não investiu Por favor Venha fazer parte dessa turma Certo? Fiquem com Deus E Alisa Andressa Fique bem Tudo se altera para o bem Com toda certeza Vamos dar espaço Para o melhor acontecer Certo? Fiquem com Deus Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada E aí Tchau